Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui do Enem de 2010. Decisão de asfaltamento da rodovia MG 010, acompanhada de introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada pelo uso neste empreendimento de um tipo de asfalto, que é o cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG 010. Essa afirmação baseia-se no uso de cimento solo, mistura rica em cálcio que... Bom, galera, então aqui a gente tem que avaliar as alternativas. Nós temos a questão de aumentar ou reduzir a toxicidade do alumínio e a questão da alteração do pH dessas áreas. Então, aqui, o aluno precisaria se ligar no fato que a maior parte da constituição do cimento são de substâncias que contêm o cálcio, como, por exemplo, o óxido de cálcio. E esse óxido de cálcio acaba reagindo com a água para formar uma base, no caso, o hidróxido de cálcio. Então, esse hidróxido de cálcio, como é uma base, ele tem qual função? Elevar o pH da área. Então, a gente, com relação à análise do pH, né, nós poderíamos eliminar a letra B, a letra D e a letra E. E com isso, a gente ficaria entre a letra A e a letra C. Só que a modificação, né, que vai causar aí no solo, nós temos que esse cimento solo vai inibir a toxicidade do alumínio. Então, por isso que está acontecendo o que a questão aqui mencionou, né, que no caso, a entrada dessas espécies de plantas exóticas ocorreu por conta da utilização desse cimento solo. Então, isso não seria possível, né? E a gente identifica que essas espécies exóticas não entravam por conta do alumínio, mas agora com a utilização desse produto vai ser possível. Então, a letra A seria a alternativa correta, né? Inibe a toxicidade do alumínio, aumentando o pH dessas áreas. Bom, então, essa é a resolução dessa questão, galera. O ponto principal aqui era a identificação de que o fato do cimento solo ser rico em cálcio vai acabar aumentando o pH da área. E com isso, a gente interpreta a primeira parte, que é a questão de inibir a toxicidade do alumínio e não em aumentar a toxicidade do alumínio, beleza? Bom, então é só isso, galera. Espero que esse gabarito possa ter lhe ajudado. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo!